E a gente vai beber água aqui? Ele tava comendo alguma coisa ali É Eu vou colocar minha cabeça aqui debaixo do tronco Eu acho que eu não consigo Talvez nesse? Ah Ai carai Que ideia de jirico, hein Sai fora, louco Você tá de boa? Não né, eu levei uma mordida Por sorte ele errou o grebe É, ele errou o grebe É, acho que era esse daí